O agachamento no Smith é um exercício muito bom para coxas e bumbum, mas tem um erro que eu vejo acontecer muito, que é na hora de posicionar os pés. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar como você faz ele direitinho para definir mais suas coxas e bumbum, sem prejudicar a sua coluna lombar. Então vamos entender aqui como é que funciona a máquina do agachamento no Smith. Então a diferença do Smith para um agachamento livre é que na máquina você tem menos liberdade de movimento, e é por isso que muitas pessoas erram na hora de posicionar os pés. Quer ver? Para fazer o agachamento no Smith, eu vejo muita gente fazer isso aqui, foca aqui nos meus pés. Você destrava a barra nas costas, isso, vem mais de ladinho para a gente ver como é que muitas pessoas fazem. E as pessoas jogam o pé lá na frente para agachar. E aí o que acontece quando você joga o pé lá na frente para fazer o agachamento? Quando você vai descer, você faz uma força exagerada no seu pé para ele não escorregar. E isso aumenta a pressão do tendão patelar. Então a gente acaba sobrecarregando o nosso joelho também, além de sobrecarregar a coluna lombar. Quer ver? Foca aqui na minha lombar. Quando você agacha nessa... Mais de ladinho para ver aqui, ó. Quando você agacha com os pés lá na frente, você acaba perdendo a sua curvatura fisiológica da coluna lombar, que é a lordose lombar. E você desce muito reta, tá? E a gente acaba jogando a força toda para o joelho e para a coluna lombar. Agora, se você colocar os pés embaixo, exatamente embaixo da linha da barra, olha o que acontece quando você agachar. Você vai agachar e você vai projetar o seu quadril para trás, como num agachamento livre, que é isso que acontece no agachamento livre. Então você não exerce aquela força demasiada no seu pé para ele não escorregar para frente, e você projeta o seu bumbum para trás. Então quem está fazendo força aqui é as suas coxas e o seu bumbum. Olha só, quando você vai fazer um agachamento livre... Eu nunca vi ninguém fazendo um agachamento livre com o pé lá na frente e jogando, né? Descendo reto, até porque a gente não consegue. O movimento do agachamento livre, ele é assim. Você agacha e você projeta o seu bumbum para trás. E esse mesmo movimento, ele tem que acontecer quando você faz o agachamento no smith. Então não tem que mudar a posição dos pés. Os pés, eles ficam exatamente embaixo da linha da barra, tá? Ajustando a posição dos pés, tenho certeza que você vai melhorar muito a qualidade do seu agachamento no smith.